Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando o segundo dia de jogos do torneio Challenger de Brasque na França, temporada 2024. Esta aqui é a nona edição da competição iniciada em 2015 na Bretanha, a Noroeste da França. Enquadra João Fonseca do Brasil que vai jogar este torneio disputado em quadras cobertas de piso rápido e aqui ele faz a sua estreia, a primeira rodada contra Camil Mayherzak da Polônia, os dois iniciam aqui a fase de aquecimento, é a estreia dos dois nesta competição que é denominada oficialmente West Open Group Wear, torneio que é um Challenger categoria 100 e que distribui uma premiação total de 120.950 euros aos tenistas participantes. carioca João Fonseca, 18 anos e chega nesta semana ao seu melhor ranking, 154 na semana iniciada em 21 de outubro, ou seja, no dia anterior, já que este segundo dia de jogos é no dia 22 de outubro. Muito bem, 5 minutos de aquecimento para os dois jogadores. O árbitro de cadeira desta partida será Xavier Boateau da França, que já havia emitido as instruções prévias aos jogadores, além da disputa do TOS para ver quem é que vai sacar e receber no primeiro game. A partir de agora, vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração, vamos trazer esta partida num compacto zipado, o de sempre, trazendo a participação de João Fonseca em Impast. 3x3 no primeiro set, aqui Camil Mayherzak, da Polônia, enfrenta duplo breakpoint, ele salvou um deles, era triplo breakpoint, 15x40, é a segunda chance de quebra para João Fonseca. Mas subiu bem a rede, Mayherzak, saque, seguida de rei e o goleio vencedor, 30x40. Terceiro breakpoint para João Fonseca, Mayherzak também teve, já a seu favor, duas chances de quebra, ainda no segundo game do primeiro set, mas acabou falhando e o Fonseca deu a volta e manteve o saque. Nenhuma quebra até o momento. Boa sequência de devoluções do futebol do João Fonseca. E agora definindo com a bola vencedora de forne para quebrar o serviço de Camil Mayherzak. Camil Mayherzak, João Fonseca lidera 4x3, primeiro set, após 26 minutos de jogo, primeira rodada do Challenger de Brest, na França. Muito bem, 5x4 para João Fonseca, primeiro set, após 34 minutos de partida. Primeira rodada do Challenger de Brest, na França, temporada 2024, que você confere aqui na TV 8. Serve João Fonseca para o primeiro set. E fazendo o ex, que pancada. 15 a 0. Quarto o ex do João Fonseca, desempatando no quesito, contra 3 de Mayherzak. Eu lembro que o João Fonseca quebrou o serviço do Mayherzak no sétimo game. O melhor shot de Mayherzak, bela bola. Fazia uma boa variação. Na bola anterior, ele fez uma devolução potente na subida, pegando na subida. E na sequência, fez a winner no drop shot. 15 iguais. Excelente saque de João Fonseca, erro forçado de Mayherzak. 30 a 15. Você está aqui na TV 8 e este é o seu canal TV 8, o Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Nosso golpe de slice do João Fonseca passou raspando a fita. Mas a sorte do brasileiro acabou nesta devolução de backhand. Ele tentou a paralela, mas acabou falhando. 30 iguais. Essa é a imagem da quadra de número 1 do complexo tenístico do Brest Arena, na cidade de Brest, na Bretanha, região noroeste da França. Excelente saque aberto no limite do João Fonseca e acabou dando uma madeirada aí o Mayherzak. Com isso, o João Fonseca chega aos set points, 40 a 30. 1ª rodada do Challenger de Brest, na França, temporada 2024. É, foi para o Swing Volley, João Fonseca. E aí, madeirou de novo o Mayherzak. Com isso, o João Fonseca venceu o primeiro set, 6 jogos a 4. Após 36 minutos de jogo. 1 a 0 para o brasileiro, primeira rodada do Challenger de Brest. Temporada 2024, que você confere aqui na TV. 0 a 30, este é o décimo primeiro game do segundo set de partida. 5 a 5, nenhuma quebra registrada até o momento. João Fonseca teve 3 chances de quebra. Mas não conseguiu concretizar. Grande passada de João Fonseca, que vibra muito. O Mayherzak, durante o ponto, errou um smash ali, jogou na direção do João Fonseca, que se manteve no ponto. E aí, tivemos a definição. Winner de João Fonseca, para chegar ao triplo break point. Passou perto, tem esse saque do Mayherzak. Mais o segundo serviço. Pressão do João Fonseca na linha de base. Cometeu o erro forçado aí o João Fonseca, depois de dois disparos, um de cada lado. Bolas muito anguladas. Mas aí, acabou sendo levado ao erro o brasileiro. 15 a 40, ainda tem duas chances de quebra. João Fonseca. Que até o momento tem uma quebra de serviço, em 8 oportunidades, no geral, na partida. 0 em 2, Mayherzak. Ainda é primeiro serviço. Primeiro seto vencido por João Fonseca, 6 a 4, em 36 minutos. Quase consegue a passada, João Fonseca, bola fora. Eu com certo atraso aí, o brasileiro. 30 a 40. Terceira chance de quebra para João Fonseca. É o terceiro game que o Mayherzak sofre com break points nesse segundo set. E faz um ace. Faz um ace, saque justo. O João Fonseca comprovou que a bola foi boa. Apesar de ser quadradura e tal, de repente acaba ficando alguma marca, enfim. 3 break points salvos por Mayherzak. Só que aí, na devolução seguinte, após o saque, o polonês comete o erro, cedendo o quarto break point para João Fonseca. Que devolução do João Fonseca, bola profunda na linha. Não dando a melhor chance para Kamil Mayherzak. Game para João Fonseca, que quebra o saque do polonês para fazer 6 a 5. Segundo set, após 1 hora e 19 minutos de jogo. Primeira tomada de vantagem por parte de João Fonseca no segundo set. Após 43 minutos de segunda parcial, 1 hora e 19 minutos de jogo. Primeira rodada do Challenger de Brast, na França, temporada 2024. João Fonseca é o único brasileiro presente na chave principal da competição, já que todos os demais brasileiros estão participando do Challenger de Curitiba, que está sendo jogado em quadros de Saibro. Na semana anterior, tivemos a disputa do Challenger de Campinas. E agora, o evento desta semana no Saibro, em torneios Challengers no Brasil, é na capital paranaense, Curitiba. 1 hora e 20 minutos de partida, vai servir João Fonseca para a partida. Ele tem um 7 a 0, e tem o saque. Deixou na rede o MyHerzak, perdeu a paciência, não gostou nada, nada, ter perdido este primeiro ponto do game. A única chance para o polonês se manter vivo é quebrar de volta, e mandar o segundo set para o tie-break, mas não começa bem. Melhor para o João Fonseca, 15-0. Let's Primeiro Serviço. Você está aqui na TV8, e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da Série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Ah, se esticou todo aí o João Fonseca para fazer o voleio, mas a bola parou na rede, mas o MyHerzak fez uma devolução e tanto. Que bola do MyHerzak! 15 iguais. Torneio Challenger de Brest, que distribui pouco mais de 120 mil euros em prêmios. Contra pé de João Fonseca, bola angulada com precisão. 30 a 15. Esta é a quadra de número 1 do Complexo Tenístico do Brest Arena, na Bretanha, região noroeste da França. Excelente saque de João Fonseca, saque fechado. Deu uma madeirada aí o MyHerzak. Na devolução, com isso, João Fonseca chega ao duplo match point. 40 a 15. Excelente saque. Ah, no drop voley. Acabou falhando na execução do João Fonseca. A bola acabou realmente fora. Saiu meio palmo. E aqui, o João Fonseca ainda tem uma chance para vencer a partida. É o segundo match point. O ace de segundo saque. O MyHerzak não acredita. Que bola! Que ace! João Fonseca, fala sério. Só que o MyHerzak contestou. Ele achou que a bola foi fora. Mas, é... Não foi bem assim. Aí, final de jogo. Ex-do João Fonseca. O MyHerzak contesta. Não gostou da marcação. Vitória do Brasileiro por 2,7 a 0. 6, 4 e 7, 5 após 1 hora e 23 minutos de partida. Vitória de João Fonseca. Atual número 154 do ranking. Que eliminou com isso o MyHerzak, número 115 atualmente. Chegou a ser 75 do mundo. Boa vitória do João Fonseca. MyHerzak saiu cuspindo marimbondos aí. Para o árbitro Xavier Boateau da França. Vitória, portanto, de João Fonseca em setes diretos. 6, 4 e 7, 5. 1 hora e 23 de partida. Para avançar a segunda rodada do Challenger de Brast. O próximo adversário do Brasileiro será... O tenista britânico Billy Harris. Que entrou como cabeça de chave número 5 da competição. E que venceu por 6, 3 e 6, 2 ao seu adversário francês Alexis Gauthier. Que veio do quadro. E não será a primeira vez que o João Fonseca vai jogar contra o Billy Harris. Ele jogou recentemente. Eu só não me lembro aqui qual torneio. Mas já teve aí um confronto direto com o britânico Harry. Enquanto isso, contra o MyHerzak. Este foi o primeiro confronto. E começou bem aí no Head to Head João Fonseca. Primeira vitória para cima do MyHerzak. Neste confronto. Aí o João Fonseca saindo de quadra. Sendo aplaudido pelo público presente lá em Brast. Na quadra 1. Esta foi a nossa reportagem. Destacando a primeira rodada do Challenger de Brast. Na França. Temporada 2024. Que você conferiu aqui na TV 8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV 8. Um abraço a todos. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.